Pera aí, deixa eu varguer. Fala oi pessoal do Kawaii, hoje é aniversário da Maisinha. Quantos aninhos a Maisa tá fazendo? Fala pra eles. Três aninhos. Não, três não, é dois aninhos. Vamos pagar a velhinha da Maisa, vai. Um, dois e... Mãe já é o balão. Gente, hoje é aniversário da Maisa, ela está completando dois aninhos, né meu amor? Você tá fazendo a sua festa, ela tá fazendo a festa dos brinquedos dela, né? Olha lá, vamos soprar a velhinha da Maisa? Parabéns pra você nessa data querida. Olha, olha, pique. Pique, pique. E pra Maisa nada? Tudo! Maisa, Maisa, Maisa. Ih, cadê a velha? Esqueceu. Apaga a velha. Ei! Oi? Vou dar tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Já pagou. Dá tchau pro pessoal, dá? Tchau, pessoal. Com saudade. Tá com saudade? Oi, gente. Hoje é aniversário da minha neta, Maisa. E a gente tá brincando de aniversário. Porque domingo a gente vai cantar parabéns de verdade, né meu amor? Parabéns pra você. Vou cantar parabéns. A avó não sabe, ensina a avó. Parabéns. Parabéns pra você. Na, na, que liga. Olha, pique. Olha, pique. Maisa. 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 Quantos anos a Maisa tá fazendo? Vó. Vó, vó. Oi, amor. Mão, você dá parabéns. 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 Pronto. Ê, Maisa. 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 Oi, oi. Mas a vovó já tá cantando parabéns pra você desde as oito horas da manhã. Já é dez horas. Hã? Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Maisa. 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 Fala tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal. Maisa. 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 Ô, ô. Chega. Gente, ela não para com parabéns dela. Ela tá desde as oito da manhã cantando parabéns, dançando. Não aguento mais. Né, amor? Fala tchau, pessoal. 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 Fala tchau, pessoal.